Olá, gente. Mais uma palestra. O William é daqui de BH, vai trazer um pouco de conhecimento para a gente de combinação de técnicas de testes. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, vou estar falando sobre combinações de técnicas. Creio que todo mundo aqui já viu um pouco sobre técnicas de teste. Vou fazer uma mistura e essa combinação, que, ao meu ver, é muito interessante. Vou estar falando especificamente de quatro técnicas, que a primeira é partições de equivalência, análise de valores limite, parais e tabela de decisão. Bom, primeiro, antes disso, vou estar falando sobre mim. Sou esse cara aí. Tenho nove anos de atuação na área de teste, aqui em Belo Horizonte, nessas empresas de forma indireta ou direta. Foi feito o trabalho de sucesso. Formei na UNA, fiz pós na FUMEC, em qualidade. Inclusive, tem duas companheiras, tem duas companheiras minhas aqui. Já tenho três anos de experiência em liderança e também atuo como análise de negócio. Tenho pequenos negócios também em BH e também já atuei com SAP. Separei duas frases aqui para a gente iniciar a palestra. A primeira é do Steve Jobs, que tem a ver com a questão da superação da análise de teste em meio aos projetos complexos, vamos dizer assim. A primeira, ele fala que você tem que fazer algo com amor, simplificando. Para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que faz. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste e é o que acontece com a maioria das pessoas. E isso eu aprendi. Tem pouco tempo que a gente, para ter um sucesso na carreira profissional, a gente tem que fazer tudo com amor e também aplicando o que o mercado te oferece de mais moderno. A segunda é do Einstein. A insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso também vale muito para o analista de teste que tenta, por conta de um processo onde ele trabalha, ele acaba fazendo tudo da mesma forma e tenta alcançar um resultado diferente que normalmente não vem. Ou seja, sempre tentar qualificar, customizar algum processo, alguma técnica que você já utilize, conversar, pesquisar, para você conseguir um resultado diferente. Iniciando a combinação, a palestra, essa parte de combinação de testes, especificamente a gente tem esses tipos de testes a serem feitos pela análise de teste, é o que se espera de um sistema rico em qualidade. A gente vai estar abrangendo o tipo de teste funcional. E essas técnicas podem ser utilizadas em qualquer nível, o nível de unidade até o nível de aceitação. E também a gente vai estar utilizando as técnicas da caixa preta. Todo mundo, creio eu, que todo mundo aqui conheça, que é a técnica que não visa o código-fonte da aplicação em si, o documento, as regras de negócio, o ambiente etc. Sobre um pouco, falar um pouco sobre partições de equivalência. É uma técnica que você vai agrupar suas entradas no seu caso de teste, ou seja, você tem uma divisão ali de entradas, passo a passo, e uma saída esperada no seu caso de teste. Essa partição de equivalência é uma técnica que visa agrupar as suas entradas. Com isso, o seu teste vai atender a expectativa de regra de negócio, sem precisar testar inúmeros casos. E, de certa forma, um caso que você está utilizando no teste, seja diferente, a saída seja diferente no seu caso de teste. A gente pode destacar que tem um excelente resultado, é necessário particionar em entradas válidas e inválidas, pelo menos, e validar pelo menos uma condição de cada partição. Vou exemplificar aqui no próximo slide, uma tabela de imposto de renda, que todo mundo aqui talvez já sofreu com esse imposto. A gente aqui tem uma regra simples, que é a seguinte regra. Se você tem uma renda anual X, você não contribui, você é isento. E, depois, tem o intervalo de renda, que você já começa a ser taxado no... Você nem chega a receber, já é retido na fonte esses percentuais. De 7,5%, de 15,22% e acima de 53.565%. E você tem uma dedução de 27,5% de imposto, retido na fonte. Vamos imaginar que isso é um caso de uso que você recebeu, que você tem que validar essa regra. Usando essa técnica de partições de equivalência, a gente teria pelo menos essas classes, as válidas e as inválidas, e pelo menos um valor de cada intervalo desses apresentados, você deveria estar validando no seu caso de teste. Pegando aleatoriamente aqui, você deveria validar pelo menos um simular, um profissional que receba até 21 mil, que, nesse caso, ele estaria sendo isento daquele imposto, conforme a regra estabeleceu. E as classes inválidas. A gente teria que validar pelo menos algum tratamento de exceção na aplicação, se zero, menor que zero, vazio, non-numérico, e ali por aí vai. A gente teria outros casos como nu e etc. Ou seja, eu peguei aquele cenário, esse cenário aqui, usando a técnica, e agora eu tenho pelo menos 10 grupos que eu tenho que validar, conforme aquela regra. Pulando para a próxima técnica, mas não esquecendo aquele exemplo anterior, que lá na frente a gente vai fazer a combinação, essa técnica de análise de valores e limites. ela anda junto com a partição de equivalência. Se você não sabe ou não aplica partições de equivalência, essa técnica aqui vai ser pouco aproveitada por você durante a sua confecção dos seus planos. análise de valor limite. Você tem um limite, você tem um corte ali, o cal, valor, enfim, o que seja, você precisa validar os extremos, normalmente ali você vai encontrar algum defeito. Normalmente ali, naquele gap ali, naquele momento de fronteira, o desenvolvedor costuma tendenciar algum tipo de problema. Mesma situação da técnica anterior, a gente precisa dividir, a gente precisa agrupar e validar somente os intervalos, as fronteiras. Mesmo exemplo, o mesmo exemplo do slide da técnica anterior, quais são os valores e limites para esse caso? Aqui eu pontuei 8, no mínimo 8, ou seja, a gente vai nesse ponto, naquele fluxo embaixo aqui. A gente teria, pelo menos, um caso validando o limite do profissional que receba. Conforme a regra, ele estaria isento. E, trabalhando com a soma de um centavo, a gente vai estar trabalhando o limite de cada fronteira, conforme aquela regra citada no imposto de renda. Nesse caso, a gente teria oito cenários para estar confeccionando os nossos casos de teste. Voltando aqui, aqui a gente tem dez classes e aqui a gente tem oito. Lembrando que aqui, no valor limite, eu não aplico a técnica em cima das classes inválidas, que não faz sentido. Eu apenas faço o caso de teste, validando algum valor, zero ou oito sete, que já foi até apresentado. Isso aí não é o que a gente vê por aí. Se a gente for atuar como um analista de teste, analista de qualidade num projeto simples, ok, isso aqui funciona. Mas, no cenário real, a gente sabe que não é tão simples assim, senão não precisaria de tanta analista de teste. Pulando para um cenário mais complexo, um sistema de venda, que a gente deveria aplicar essas duas técnicas iniciais nessas sete regras aqui. Não concordar frete acima de R$ 200, aceitar cupons de desconto até 10%. O Melius, que entrou no cenário, a gente tem que devolver 6% de qualquer valor, qualquer venda. O cliente VIP tem 2%. A primeira compra, o cliente tem 10% de desconto. Um prazo de entrega para capital de 3 dias úteis e para demais cidades, 8%. Aí eu pergunto, quantos casos de teste e qual a melhor cobertura? De maneira isolada, se você for trabalhar em cada regra, se for pontuar cada regra desse sistema de venda, você vai ter um esforço muito grande. E qual a melhor cobertura? É por isso que tem as técnicas. Vamos ver como ficaria. Primeiro passo. Em qualquer cenário, aqui ficou igual para igual. Vamos dizer assim, aqui eu tenho sete regras e aqui eu tenho sete entradas. A primeira coisa que a gente tem que identificar são as entradas do seu caso de teste. Lembrando que cada caso de teste é uma entrada, é um passo a passo e uma saída. O que define um caso de teste são as saídas... Se você tem dois casos de teste com a mesma saída, esse caso de teste tem algum problema. O primeiro ponto é identificar as entradas. Ou seja, a primeira entrada é o valor do pedido em cima daqueles R$ 200. E por aí vai. O ponto de desconto, Melius ativado, cliente VIP, primeira compra, prazo de entrega. Essas são as minhas entradas. Nada impede que eu poderia ter aqui dez regras e cinco entradas. Identifiquei as entradas, vou utilizar a regra das partições de equivalência e do valor limite que foi apresentado agora para a gente montar um cenário. isso a gente no papel, nada confeccionado de caso de teste, eu estou pensando ainda no que eu vou fazer antes de executar. Estou fazendo o meu plano. O valor do pedido, eu tenho que testar ele com menor que R$ 200, R$ 200 e acima de R$ 200. O cupom sem cupom, o cupom inválido e o cupom inválido acima de 10%. Por que o inválido acima de 10%? Porque acima de 10% o sistema, para ele, já é uma condição inválida. Mas a gente tem que testar um cupom acima de 10% para ver se passa. O Melius ativado ou não, a regra de devolver o 6% para o cliente. O cliente VIP, sim ou não. Primeira compra, perdão, sim ou não. e capitais interiores, o prazo de entrega. Tem essa diferenciação. Aqui eu tenho seis entradas, eu tenho algumas variações, duas variações para alguns casos e três para outros casos. Isso, obrigatoriamente, eu tenho que validar no meu sistema. É o que está especificado, eu tenho que ir lá e escrever esses casos de teste, perdão. Montando os casos de teste, definir as entradas, definir, pelo menos, as partições e os valores limite. Se eu for multiplicar cada entrada, cada característica de entrada, eu teria que confeccionar, no mínimo, 144 casos de teste. Isso é inviável. Hoje, não tem esse tempo nem para confeccionar, muito menos para testar. E, além do que, se for necessário uma regressão, se for necessário realizar alguma manutenção no sistema, você vai ter que alterar bastante coisa no seu plano de teste. Pulando para a próxima regra, próxima técnica, sem esquecer esses números, vamos lá, para rise, combinações possíveis de pares. Coloquei o cofre ali, mas é isso mesmo. A gente vai alterar duas entradas de teste para cada teste que eu vou fazer. Eu não vou ter necessidade de fazer 144 casos de teste, esse número vai ser minimizado, o que no final toda a lista de teste quer cobrir com o número reduzido de casos de teste. Excelente cobertura, extremamente eficaz. Lembrando que essa técnica, ela pode... ela pode... Há estudos que, se você fazer um teste isolando uma entrada de teste e chegar nesse número, ok, a cobertura sua está sensacional. Usando essa técnica, pode acontecer de um bug chegar em produção. Usa essa técnica, não utiliza essa técnica para sistemas convencionais, sistemas extremamente com risco altíssimo, é ideal que se teste o sistema com estresse extremo. Não é o que a gente vê todo dia. Passando aqui, esse ponto aqui é interessante, não sei se todo mundo já chegou a utilizar essa ferramenta que se chama Picket. Se não, eu vou ter um link no final do slide ou, se alguém tiver interesse, me procure que tem um link, tem um instalador muito simples de usar. O que essa ferramenta faz? Ela faz isso que está desenhado aí. A gente leu o caso de uso, a gente identificou as entradas, identificou os valores, o que está descrito logo em cima do slide, a gente monta um arquivo TXT conforme está apresentado aí. Atenção, para cada entrada é vírgula, ok? E monta esse arquivo, essa ferramenta, ela vai fazer isso aqui. Através daquele comando, você vai colocar o Picket na frente, maiúsculo, o nome do arquivo TXT, sinal de maior, e ele vai transformar a sua entrada, ele tem uma inteligência nesse aplicativo, que ele vai transformar a sua entrada numa, utilizando a técnica do Parerise, e vai minimizar aqueles 144 casos de teste que você tem. Nesse cenário, a gente tem só dez. De certa forma, está cobrindo todas as, vamos dizer assim, tudo que está incluso naquele cenário de venda, a gente vai estar validando. Não vou entrar num nível de detalhe aqui para explicar que tudo está sendo coberto, mas é isso que ele gera. Ele gera para você esse resultado, é claro, que aqui eu formatei, coloquei as colunas e dei uma pincelada no Excel. Mas ele, o interessante dessa ferramenta é isso, ele pega o que você definiu, utilizando as duas primeiras técnicas, que é partições, análise, e a terceira usando o Paralyze. Com essa técnica, ele vai alterar cada teste para você, ele vai alterar pelo menos duas combinações de valores da sua entrada. Aqui, essa ferramenta é bastante flexível, ela permite você colocar inserção de código por uma limitação do seu sistema, você permite, por exemplo, se eu tivesse uma regra conflitando com a outra, ou seja, eu somente posso dar o cupom de desconto para quem fez uma compra acima de R$ 500, eu poderia limitar na geração desse arquivo, na hora que eu fosse confeccionar o meu TXT, eu ia colocar essa regra, se for, se a venda for menor que R$ 500, eu não atribuo o cupom de desconto, ou seja, ele não vai alterar a coluna de cupom de desconto, a ferramenta permite isso. A última técnica é a tabela de decisão, a gente já viu três técnicas, não sei se estou acelerado, mas é por causa do tempo. Essa técnica aqui é a técnica mais simples, basicamente, você vai pegar isso aqui e jogar dentro do Excel e trabalhar a saída sua de teste. Boa maneira para lidar com a entrada, com combinações de entrada e conjunto de entrada versus conjunto de saídas. Perfeito? No primeiro momento, identificamos a entrada, aqui identificamos a saída. Coincidiu, temos seis regras, seis entradas, seis saídas. Não quis confundir ninguém, mas todas essas características podem não ser coincidentes. Podemos ter dez regras, cinco entradas e oito saídas. Aqui temos as mesmas entradas e as mesmas saídas. Vou pegar o que o PICT me gerou, tem outras ferramentas que aplicam essa técnica para o AIS usando a inteligência. É apenas um exemplo. E a gente vai colocar isso no Excel, ou seja, a partir do momento que eu estou executando o primeiro caso de teste, a primeira linha, eu vou ter uma saída diferente. Calculou frete? Sim ou não? Concedeu desconto? Por aí vai. Eu vou acentuando. a minha saída e eu poderia ter uma coluna aqui à direita identificando se passou ou não passou ou está com algum problema e calcular isso lá no final e gerar um status para o meu gerente. Eu não coloquei isso, mas você pode estar customizando a sua saída conforme você tem a necessidade de apresentar um percentual enfim dos seus testes. É isso, galera. Aqui é o link de ferramentas que comporta a técnica do PowerRise é o primeiro link. O segundo link é a ferramenta do PICT que você faz o download é um arquivo pequeno não tem instalador você descompacta e roda ele no seu Windows compatível com a maioria dos Windows não tem problema. aqui eu fico com o meu obrigado e com as perguntas se alguém se manifestar. Perguntas? Sim! Alguém? Não? Bom, William, então muito obrigada mais uma vez. Obrigada. 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 Obrigada.